Fala galera Tamo na roça As moleque já vai pro rio A carreira foi tão grande Que perdeu até a lanterna do bicho Tá só o ferro, só o buraco Olha galera, quem tá mais nós aí hoje Mandava aí a mamãe Fazendo um hang aí pra nós Um chá de tu aí, chá de milho, de burro Chá de milho, chá de burro Macarrão isso aqui Macarrãozinho Feijãozinho Salada, tomatinho E a carne de porco Fogãozinho a lenha já Só na temperatura A esposa E é isso aí pessoal Tamo na roça aqui, sabador, sabador Sistemazinho solar Tô rodando aí agora Quatro baterias de 60 E uma de 70 Tem nada não velho Tamo na roça Aí ó Com 13.2 Saída pra 110 Vamos ver quantos a pé 27 28 370 370 360 watts agora no momento Olha aí ó Era só essas Essas três aqui Eu coloquei mais uma de 160 Agora tá filé Geladeirazinha pode ligar 7 da manhã aqui Vai até as Seis da tarde De boa E é isso aí menino Sabador, sabador Pézinho de engarra aqui Já grandinho Já já Cavar o poço Viu filho Com essa ferramenta aí Já já Cavar o poço Que a água do lado Tá fraquinha Mas é isso aí pessoal Tamo junto Vai ter um pé de melancê aqui Pra fazer um teste aí Só luxo Feijão andu Aí Bom demais Ai Valeu, valeu Uma queimadinha ali Pra plantar um feijãozinho Valeu, valeu, valeu